Agora, nossa aula de linguagem. Nós vamos abrir o nosso livro na página 99, tá bom, meus amores? É a página seguinte da atividade que nós estávamos fazendo de matemática, tá bom? Então, vamos lá na página 99, certo? Certo? Palavras e mais palavras. Acompanhe a leitura do poema. Então, aqui a gente tem um poema que a tia vai fazer a leitura para vocês e com o seu dedinho indicador você vai acompanhar, certo? Então, vamos lá. O título do texto é Cheiro tem cor? Hum, de novo aquele cheiro verde. Que quem lá da cozinha, que vem lá da cozinha, é minha mãe misturando na panela um punhado de salsa com cebolinha. De novo. Hum, repitam comigo. Hum, quando vocês sentem o cheiro de uma comida muito gostosa, vocês falam como? A tia fala, hum, que cheirinho gostoso, não é? Então, de novo aquele cheiro verde, que vem lá da cozinha, é minha mãe misturando na panela um punhado de salsa com cebolinha. Letra A. Mas antes, vocês sabem me dizer por que o cheiro tem essa cor? Hum, me digam. Que cheiro de comida você costuma sentir em casa? Hum, não é? Qual é o seu cheiro de comida predileto? Hum, a tia gosta de tanto. São tantos cheiros de comida gostosos. Letra A. Que cor tem o cheiro do poema? Pinte a fumaça com a cor que você acha que ele tem. Então, vocês estão vendo a fumaça dessa panela aqui? Estão. Que cor tem o cheiro do poema? Hum. Você vai pintar a fumaça com a cor que você acha que ela tem, certo? Letra B. Contorne as palavras salsa e cebolinha no poema. Então, vamos lá no nosso poema e nós vamos procurar a palavra salsa e a palavra cebolinha. Pause o vídeo para você achar as palavrinhas, tá bom? Se você não conseguir achar, você volta aqui para o vídeo que a tia vai mostrar para você. Olhem lá, a palavra salsa e a palavra cebolinha, certo? Letra C. Complete as palavras com a sílaba que está faltando. Vocês já viram a salsa e a cebolinha? Não? Então, a tia vai mostrar aqui para vocês. Tem aqui na imagem, olha. Aqui nós temos a salsa e nós temos a cebolinha. Para a gente aqui, é porque várias regiões, dependendo da cultura, em várias regiões, ela muda de nome. Aqui nós conhecemos como cheiro verde. Aquelas plantinhas que a mamãe compra para temperar a comidinha, nós conhecemos como cheiro verde. Então, aqui nessas imagens, está faltando algumas sílabas. Quais são as sílabas que estão faltando? Na palavra salsa, eu já tenho a sílaba sal. Falta sa. Salsa. Aqui você vai colocar S-A. Aqui, olha. S-A. O próximo é cebolinha. Nós já temos bolinha. Falta. C-E. C-E-B-O-L-I-N-A. Muito bem. Letra D. Pinte as palavras que tem a sílaba C e S-A. Olhem só. Aqui nós temos um quadro cheio de palavras. Nós temos a palavra sino, sapato, doce, bolsa, cinema, sorvete, cana, cereja, susto, cacique e calça. Nós só vamos pintar as palavras que tem as sílabas C, C com E e S-A. S-A. Não importa se a sílaba está no começo, no meio, no final. Não importa. Contanto que ela tenha C, E e S-A, está ótimo. Então, nós vamos o quê? Pintar a palavra sapato. Procurei aí a palavra sapato. Doce. Bolsa. Cereja. Então, nós vamos pintar essas quatro palavrinhas, tá bom? Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Na página 100, é uma atividade pra casa, pra você fazer com a sua família, tá bom? Com os familiares, escolha uma receita saudável que vocês costumam comer em casa. Registra no espaço abaixo. Então, nós temos o título, vocês sabem que a tia já falou que toda receita tem que ter um título. Como assim um título? Ou é bolo de cenoura, ou é macarronada, ou é brigadeiro. Então, esse é chamado título da receita. E na receita contém ingredientes e modo de preparo. Então, você vai o quê? Escrever mais a sua família uma receita saudável. Pode ser uma salada, pode ser fruta, salada de fruta, tá bom? Dependendo, você vai fazer com a sua família. Você vai desenhar aqui, olha, a sua receita saudável, ok? Você vai colocar os ingredientes e vai colocar o modo de preparo, tá bom? Então, façam atividade. Um beijo bem grande, bom final de semana. Se cuidem direitinho, tá bom? E até segunda-feira na próxima aula.